Fala galera, quem fala é o Peck Ué, agora se não me engano é dia 7, às 9 horas da noite Daqui a pouco eu tenho que ir lá no aeroporto Me encontrar com o Edu, o Rezende, o Wolf e o Luguin Pra ir lá pra São Paulo Meu voo se não me engano sai às 5 horas da manhã aqui de Londrina Pra chegar às 6 da manhã em São Paulo Isso quer dizer que eu tenho que ir mais ou menos lá pelas 4 horas da manhã pro aeroporto Ainda são 9 horas da noite e tudo mais Mas eu só queria mostrar aí pra vocês o comecinho da viagem Já que é o comecinho Então daqui a pouco você vai ver a galera Vocês também devem estar vendo aí o que o Mike tá fazendo Ou daqui a pouco vocês vão ver, eu não sei muito bem como que vai funcionar É o Mike que vai editar esse vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês, eu ainda tenho que me arrumar com a minha mala Não tá muito em cima da hora, então eu não fiz muita coisa Eu ainda tenho que colocar minhas duas malas que eu vou levar Porque eu vou levar duas malas pra evitar o problema de, sei lá, de receber muitas cartinhas E não tem espaço pra guardar elas E já que eu vou ficar 6 dias em São Paulo, é muito tempo Eu tenho que levar bastante mala pra evitar, sei lá, um terrope ou algo do jeito Então eu tenho aqui duas malas pra levar minhas coisas Essa aqui e essa aqui E eu também já editei, renderizei e tô postando todos os vídeos pra quando a gente sair Se eu não me engano eu tenho que enviar 15 vídeos Eu tô enviando 13 ainda Eu tenho que editar mais 2 se eu não me engano e postar E o Mike tá enviando 6, 7, eu não lembro o quanto Só o Mike sabe o quanto que ele vai enviar Porque a gente quer manter uma qualidade aí De 3 a 4 vídeos por dia Todos os dias que a gente estiver viajando Isso são mais ou menos 6 dias, então a gente precisa de muito vídeo Não sei se vocês conseguem ver aqui Mas tem um monte de vídeo É... Não listado Pra gente, pô Que a gente já enviou Pra deixar aí guardado, programado Pra ser exatamente no horário certo, ok? Assim que tiver mais alguma informação eu trago pra vocês Mas eu acho que a próxima vez que eu for aparecer Já vai ser quando eu estiver no aeroporto Encontrando com a galera Então eu já volto Fala galera Aqui o Fala, o Mike Começando mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera Vai ser um vlog Então Eu tô aqui no meu quarto Pra falar pra vocês que eu vou pra BGS Eu vou amanhã ainda Hoje é dia 7 Agora são mais ou menos Deixa eu ver quantas horas É... Agora são 7 e 55 É... Vai ser bem legal lá galera Amanhã eu tô saindo pro aeroporto Mais ou menos umas 8 horas 7 e 50 Eu não sei direito Que horas é meu voo E aí lá eu vou encontrar o PECTW Ele vai tá na BGS Eu acho que eu não vou encontrar no hotel Porque eu não vou ficar no mesmo hotel que ele Infelizmente Mas enfim É isso galera Eu queria mostrar aqui pra vocês Minha mala Tá aqui É bem... Sei lá Eu tô levando bastante coisa Porque Tenho mania de levar bastante coisa Pra viagem e tal Então é isso Eu tô meio gripado Vocês podem ver minha voz Infelizmente né Tá perto da viagem Eu fico gripado É realmente um infortunio Mas enfim É isso pessoal Até agorinha No aeroporto Galera Tô aqui no elevador Já indo pra BGS Na verdade pro aeroporto né Tô aqui com minhas malas Vou pegar o carro e ir lá E o Edu fez uma aposta De quem chega primeiro Eu ou ele E eu vou ganhar Porque eu vou sair correndo Já fui lá Porto eu abrir a porta Eu vou ir correndo Não Porque é agora às 3 da manhã Mas vamos lá então A luz escura aqui A gente vai mandar o outro elevador Aqui pro lugar de novo Ah Tem ninguém aqui Capidão A gente tem que puxar Tá Aqui Aqui Agora então Tô na Tô no Tô no Sei lá Na garagem do meu apartamento E eu só tenho que agora Esperar minha mãe chegar Pra poder me levar Daqui a pouco ela deve chegar Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que é Aqui ó Eu não sei se eu tô filmando direito Ou bem Não sei se a iluminação tá boa Porque tá bem escura agora Tá bem de noite né Eu tô com a minha mala Também tô certo segurando aqui Mas Eu volto com vocês Assim que eu chegar no aeroporto Ok Então já volto Galera Cheguei aqui no aeroporto Já adivinha quem Cheguei primeiro Obviamente Tô aqui faz 6 horas Adivinha quem chegou agora Aqui correndo Eu falei pra ele Que eu ia chegar primeiro Pra ter direitos exclusivos Da filmagem E agora esse vídeo é meu Mentira 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 Eu cheguei Esse é o corrente lá O legal é que o PEC reclamava Que eu gritava galera Só que Ele tá gritando mais do que eu Eu tô? Tá Ah eu tô nem aí Se eu acordei Alguém quem tá dormindo aqui? Eu tenho ó Olha o taxista chegando Eu tenho certeza que é o Ofo Não é o Ofo Porque não é nem um táxi Não não Esse carro tá muito pequeno Tinha que ser sabe Uma Combi É putz O Edu O Edu veio Com aqueles caminhão Da Volkswagen azul Três caçambas Só que ele chegou aqui E saiu Com certeza Mas assim que a galera chegar Eu volto Beleza Já volto Então galera O Ofo chegou né O Ofo Ah não E o Mike também Tá fugindo Tá fugindo Mas não flog Não dá oi Aí E a gente agora vai fazer O desafio que foi proposto Quem que não chegou ainda? A pedra né Que vem uma pedra girando Que é o Resende né Mas agora o desafio É cantar Kuna Matata Bem alto Pra todo mundo ouvir Três Dois Vai logo Nossa que vergonha Tem logo Com todo mundo Você tem que perder a vergonha Olha a câmera ali Olha a câmera filmando a câmera Meu Deus Três Dois Um E HATU NAMATATA O PEC só cantou o resto O PEC carregou Mentira O PEC vai ter que voltar lá Mentira Mas tá de prova Não tem Não O PEC vai ter que sair E dar um carrinho Naquele tio ali Pessoal Vai PEC Vai PEC Dá bolsa Dá bolsa Dá bolsa Aproveita Aproveita que a blusa Do PEC tá suja Repara bem Que mentira Que é suja PEC PEC Lembra Lembra Na G5 Que eu cheguei Morrendo que não girar Eu quero que você vai ali Dá uma cabalhota Vai lá Vai lá PEC Vai agora Agora Três, dois, um E Cabalhota Cabalhota Caramba 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 Tem uma mina de ouro Aqui Tem uma mina de ouro Tem uma mina de ouro Uma mina de ouro Ouro Tem que ver Rápido 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 Ouro Rápido Ouro Rápido Vem ovo Vai vender Meu Deus Nossa, tem um monte ali Meu Deus Você filmou eu correndo? Filmei Eu falei pro Não O PEC desumou Eu falei pra ele dar uma cambalhota E ele dar uma cambalhota de bunda Não, não Ele deu uma cambalhota de coisada Olha o avião que nós vai pessoal Olha o nosso avião Nossa Nossa avião é outro nível Não, esse aí Mas o ovo tá filmando Tá filmando a TAM A gente vai de gol E ele acabou de fazer despacho Caramba jabara É aquele ali ó Galera É aquele ali ó Pedi pra reservar pra gente Com dois espaços extras Pros dois aqui Não pessoal Vou do lado do PEC Ó Uma pessoa Uma pessoa recatada Pula assim ó Meu Deus Agora você vai Você Olha pra cama Olha pra cama Vai Voando Voando Eu só espero? Voando Eu só espero? Vai Vai Eu já volto galera Depois que eu perder a loucura Eu tenho medo Nossa Tchau Meu Deus Então galera Agora já são mais ou menos 5h50 da manhã Eu vou pegar meu fogo Agora eu vou tendo pro aeroporto Cara Acordar cedo assim Sei lá Me dá muita Não tô acostumado A acordar cedo indo Infelizmente Eu ainda tô um pouco gripado Algumas vezes podem perceber Com a minha voz Eu tomei bastante remédio e tal Agora eu vou pro aeroporto Chega lá Mais ou menos Em São Paulo Umas 10 horas da manhã Por aí Ir pro hotel E vou direto ao BGS Porque eu acho que hoje É dia 8 Eu acho que é dia de imprensa e tal Eu vou lá conhecer o lugar E tudo mais E é isso galera Até agora Falou